Olá assinante do Band News, está começando agora a coluna Giro Business. Tema da semana, um setor que você não tangibiliza de forma direta, mas observa pelos seus resultados. Estou falando do setor de coaching e conosco, sócio e presidente da Sociedade Brasileira de Coaching, Vilela da Mata. Vilela, obrigado, é um prazer tê-la no Giro Business para falar de um valor tão importante que, como dito, promove o desenvolvimento da sociedade, das empresas e, por fim, do país. O prazer é todo meu de prestigiar esse programa e poder contribuir com você nessa sua missão que é extremamente importante de ajudar os empresários e as pessoas a ampliarem a sua percepção de negócios. Vilela, um tema que eu julgo bastante importante é o tema liderança. Um tema que no Brasil se torna ainda mais importante quando se percebe um contexto macro, onde menos de 12% da população brasileira detém um curso superior completo e menos de 3% da população brasileira detém um segundo idioma. Realmente, formar um líder num contexto como esse é um grande desafio. Vou chamar a reportagem que mostra como se encontra esse contexto para que a gente possa falar a respeito. Segundo dados do IBGE, apenas 11,3% da população brasileira tem curso superior completo e a grande maioria, 49%, não completou o curso fundamental. No mercado de trabalho, 80% dos empregados não passaram do ensino médio. Como resultado, o país tem uma grande demanda por profissionais qualificados em várias áreas. As capacidades de gestão de pessoas e de relacionamento interpessoal ganham destaque entre as habilidades comportamentais, seguindo a tese de que o gargalo no país está relacionado à qualificação de líderes. Atualmente, demora-se em torno de 10 anos para o desenvolvimento de um líder. No Brasil, onde as pessoas, em média, não ficam mais de 7 anos em uma mesma empresa, isso significa custo e baixa competitividade. Pilela, está aí um gargalo a ser superado pelo país, se realmente a gente busca criar grandes lideranças e, por fim, grandes empresas. Como o setor de coaching, que atua também na promoção das lideranças, vem trabalhando para identificar e conseguir resultados concretos num contexto como a gente acabou de assistir? É interessante falar também que conhecimento, conhecimento acadêmico, é simplesmente um poder potencial. Ele não faz com que uma pessoa se torne bem-sucedida ou mal-sucedida. Não é esse o diferencial. Muitos empresários, no Brasil e no mundo, não possuem faculdade. O interessante sobre liderança é que os atributos do líder mudou. Antigamente, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, no máximo, o atributo do líder, fundamentalmente, eram três. Era planejar, fazer o seu planejamento, controlar a hierarquia, ou seja, cuidar das pessoas, e medir prazos. Atualmente, só isso não é suficiente. É preciso que um líder tenha um dinamismo muito maior de acordo com a competitividade que nós vivemos. E quais são os novos atributos de um líder? Não que esses não são importantes, continuam sendo, mas é importante que se esteja outros atributos. Primeiro, a capacidade de definir a direção, focando no futuro, observando oportunidades, e encarando a mudança como um benefício e não como um malefício. Segundo, o atributo, viver pelo caráter pessoal. Líder, é o sinônimo de ter liderados, de ter seguidores. Você não consegue ter seguidores se você não governa por valores e lidera por exemplos. Então, nós estamos falando de um líder com uma postura diferenciada. Um terceiro atributo muito importante é a capacidade de fazer uma gestão participativa, onde todos são responsáveis pelo planejamento, pelo encontro das soluções, pelas alternativas, e se responsabilizam pelas ações a serem tomadas. E um quarto e último atributo é a capacidade de energizar times de trabalho. Viral, realmente uma colocação bastante interessante, onde você conseguiu descrever atributos de um líder, dos quais, sem eles, não se forma uma liderança. Analisando alguns fatos históricos, eu, particularmente, consegui enxergar aí na minha vida três tipos de líderes. Os missionários que compartilham missões, diferente dos militares, e os mercenários que só pensam em dinheiro. Eu acho que, de fato, os missionários, no seu contexto, se encaixam melhor. Guilherme, a pessoa nasce líder, ou ela pode ser transformada num líder? A liderança é uma habilidade como qualquer outra. A habilidade de negociar, de vender. Mostra-se que é uma habilidade, porque no mundo existem mais de 5 milhões de treinamentos de liderança. No mundo existem mais de 50 milhões de livros que falam sobre liderança. Então, é uma boa pergunta para desmistificar esse conceito que as pessoas nascem líderes. Não, elas desenvolvem a habilidade da liderança. E como qualquer habilidade, é necessário três tipos de coisas. Primeiro, conhecimento, para saber o que você precisa fazer. Prática. E o terceiro, repetição. Milhela da Mata, obrigado pela sua companhia durante toda a semana aqui no Giro Business, quando pudermos falar de coaching e todos os valores envolvidos neste procedimento, como, por exemplo, de hoje, que é a liderança, talvez o mais importante deles. Milhela da Mata, bem-vindo ao Giro Business. Obrigado a você pelo convite e por estar ajudando o Brasil a crescer. Parabéns, Sérgio, pelo seu trabalho. Obrigado e parabéns a você também. Milhela da Mata, sócio e presidente da Sociedade Brasileira de Coaching, que é hoje, e eu anuncio com orgulho, a maior empresa de coaching do mundo e que vem atuando e ajudando as empresas a se desenvolverem e crescerem, portanto, as pessoas e o nosso país. A você, assinante do Band News, obrigado pela audiência e voltamos em breve com muito mais. Legenda Adriana Zanotto